Obrigado, viu? Pelo caro e pela audiência de todos que me encontram na rua, que dizem que assistem, que é fã e que a gente tira foto. Quando eu não der o alô, não é porque eu não quero não, é porque há um problema como esse. É muita coisa e o cara terminei esquecendo o papel no calção, cara. Nós vamos voltar a falar com o Lima. Ele tem informações sobre o padre Egídio que segue preso no presídio especial de Valentina. Eu vou chamar Lima, mas eu vou dizer uma coisa, pra depois ninguém jogar a culpa pra cima de Lima. Tem que estar de olho nesse pato também que tá aí no padre Zé. Tem que ficar de olho nele. Eu tô dizendo aqui, se alguém quiser me condenar por isso, pode me condenar. Eu tô dizendo, vou repetir, tá? Eu não tô acusando ele de nada. Eu tô dizendo que tem que ficar de olho nesse pato que tá aí no padre Zé também. E o pato que tá aí no padre Zé também tem que ficar de olho nele. Eu tô dizendo, se alguém quiser me condenar e criticar por isso, critique, depois me venha dizer. Não, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Eu tô avisando, fique de olho. Fique de olho nesse pato que tá lá. Cidade em ação. Lima. Boa tarde, novamente a você. Boa tarde a toda Paraíba. Eu estou aqui no bairro do Valentina Figueiredo. No presídio especial do bairro do Valentina, que é o presídio especial do sistema penitenciário da Paraíba, que fica aqui no bairro do Valentina. Foi nesse local que o padre Egídio foi trazido após passar por audiência de custódia. Muita gente tem questionado por que o padre Egídio foi trazido para um presídio especial, já que o STF derrubou a questão do presídio especial para quem tem curso superior. É verdade, o STF derrubou. Mas padre Egídio é ministro de confissão religiosa. E aí há essa possibilidade, esse direito de ficar num presídio especial, já que o STF não analisou essa situação e continua valendo no Código Penal. Você pode ver aqui, é um ambiente até bacana. Tem jardins, parece aqueles presídios dos Estados Unidos. O padre Egídio está no pavilhão 1, ala 1, na cela 01 de acessibilidade. Ele está ao lado de Roberto Vicente Correia do Monte, conhecido como Robertinho, que responde um processo acusado de matar um radialista lá na cidade de Campinangrande. O padre está dividindo essa cela com o Roberto, ele tem se alimentado pouco, tem tomado antes depressivo, mas está aqui cumprindo a sua prisão preventiva, que foi determinada na última sexta-feira pelo desembargador Ricardo Vital. Ele está na cela 01, pavilhão 01A, e você pode ver aqui o local, um carro ali do sistema da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele está dentro desse presídio aqui, que fica no bairro do Valentina. Então, enquanto durar a sua prisão preventiva, enquanto não for condenado de forma definitiva, o padre vai ficar aqui. Agora, tem um detalhe, Samuca, se durante o decorrer do processo o padre for condenado e o processo de trânsito está em julgado, ele deve ir para o PB1, que fica no bairro de Jacarapé. Portanto, a gente trazendo informação aqui do bairro do Valentina para você que acompanha a TV Arapuã da situação do padre Egídio aqui no sistema prisional paraibano. É contigo aí no estúdio, Samuca. Ok. Agora, gente, com relação ao Hospital Padre Zé, não deixe de ajuda, não. Não é? Não deixe de ajuda, não. Não deixe. O Hospital Padre Zé precisa. Agora, é preciso também as autoridades ficarem atentas a quem está lá, a quem está tomando conta agora do dinheiro, do que está entrando. Tem que ter. Tem que ter fiscalização. Tem que estar mais atento. Não pode deixar correr frouxo. Não pode deixar correr frouxo. Você está entendendo, né? Não pode deixar correr frouxo. Atenção. Pedido aqui, fazer um apelo aqui. A arquidiocese da Paraíba, ao Dom Delson. Não deixa correr frouxo. Não deixe correr frouxo. Para, de novo, não cair no mesmo erro. Tem que fiscalizar. Quando eu digo que tem que fiscalizar o padre que está lá tomando conta, eu não estou acusando ele de nada. Eu estou acusando que tem que estar de olho. Ele é ser humano também, como padre Egídio, como qualquer um outro. Então, tem que estar em cima. Tem que estar em cima. Porque é dinheiro do povo. Mais de 140 milhões. Se esse dinheiro todo tivesse sido investido no nosso tal Padre Zé, o hospital estava um hospital de luxo, de primeiro mundo. Como é que pode, cara? As pessoas lá doentes, comendo uma quentinha. Ao invés da quentinha, chegava uma bolacha e um pedaço de bolo. Faltava remédio, faltava um bocado de coisa. Era uma agonia. E o povo ajudando, e o povo ajudando, e o povo levando, e o povo dando. E o povo ajudando. E o padre comendo. Segundo a investigação, né? Foi ele só ou teve mais gente? É isso que todo mundo pergunta. Será que foi ele sozinho? Comeu isso tudo sozinho? Pense numa ganância do caramba. Não é? Então, aí está lá um padre lá. Tem que estar de olho também no padre. Tem que fiscalizar. As pessoas estão querendo ajudar. As pessoas ficaram desconfiadas. Não pode. Vamos ajudar. Mas tem que ter fiscalização. Para não acontecer de novo.